Olá, tudo bem com você? Bom, eu peço licença para entrar na sua casa ou no seu estabelecimento comercial para apresentar a sua vitrine de imóveis aqui de Maringá e de toda a nossa região. Bom, eu tenho excelentes oportunidades para você fechar aquele ótimo negócio. Então fique por aí, Bande Imóveis no ar! Saia do agito da cidade e venha construir o seu imóvel aqui em Porto São José, pertinho de Porto Rico. E vocês irão conhecer comigo um grande empreendimento, Jardim Mirante São José. Um loteamento bem localizado, em frente ao Porto de Areia, na entrada de São José. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Tchau! 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 com a equipe da Imobiliária Sandri, 3224-5632 ou 9-9114-5459. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pedro Granada Imóveis na TV. Hoje nós estamos aqui no primeiro bairro planejado de Maringá, isso mesmo, Jardim Munique. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Jardim Munique, é um bairro especial. Tem quadras poliesportivas, ATIs, praças, bancos. É um bairro que foi feito especialmente para você, que gosta de comodidade, segurança, num lugar muito especial. Nós estamos aqui, pertinho da Avenida Mandacaru. E hoje nós vamos mostrar duas casas lindas, né? Casas térreas, com o pé direito alto, 3 suítes, no melhor bairro da cidade. Vocês vão gostar demais, porque são casas que são muito bem feitas, com padrão de qualidade excelente e com preço muito especial. São casas abaixo de um milhão de reais. Se você pretende morar numa casa dessas linda, você tem que conhecer essas casas aqui no Jardim Munique. Vamos lá. Vamos conhecer a primeira aqui, essa subesquina. É uma casa de 3 suítes, garagem ampla para 2 carros. Acho que cabe mais um carro aqui quando você abre o portão, fica bem disposto, né? E aqui nós vamos entrar. Já tem um tapetinho aqui, ó. Gosto dele, ó. Lar doce lar, você já pode trazer da sua família. Ela tá pronta. Bom, e entrando aqui, nessa casa espetacular aqui no Jardim Munique, você já nota os detalhes do acabamento. Olha que piso especial, é um porcelanato, grandes formatos. A gente tem aqui uma cozinha, ó. Já tá pronto os armários. Então, tá prontinha já para você trazer os seus eletrodomésticos. Olha o tamanho dessa bancada, que é essa sala toda integrada, ó. Com um pé direito alto, super legal. Pode aqui dispor de uma sala de jantar, a sala da família, acesso à piscina e 3 boas suítes. Banheiro, muito agradável. Você pode olhar aqui, é um box grande. Aí você tem acesso aqui a um jardim de inverno. Olha que legal. Visitando mais uma suíte, aqui tem uma sacada bacana, ó. Porque a gente deixa o acesso deste banheiro, da suíte, também para a piscina. Então, para quem tá lá na piscina, a gente tirou isso lá do mercado americano. Tem muita casa assim lá. Porque o banheiro que dá acesso a uma suíte, ela já serve para você ter conexão com a piscina. Não é legal? Pessoal, agora nós vamos conhecer a outra casa. Vamos pegar mais detalhes aqui, mais imagens dessa casa. Vocês vão conhecer a outra casa na esquina, que também é outra disposição. Mas super interessante também. Vocês vão gostar bastante, qualquer uma das duas. Bom, pessoal. E agora nós estamos aqui na casa da esquina. A gente acabou de visitar a subesquina. E notem uma coisa que eu acho muito legal nesse projeto. É esse ambiente de piscina com esse jardim super legal. Olhando aqui a rua, o movimento e dá toda a amplitude. Para quem tá na piscina também, é legal. Você tá aqui, você não tá enclausurado, né? Eu gosto muito desse projeto. Vamos dar uma olhadinha lá dentro? Olha o tamanho dessa sala que legal. Olha aqui. Aqui já tem uma bancada, churrasqueira, acesso à piscina. Ali é um local para você colocar uma mesa, uma espreguiçadeira, um ombrelone. Garagem para quatro carros. São três excelentes suítes que dão acesso a essa super sala com o pé direito alto também, super descolado. Ali quando a gente vai para a cozinha, você já tem os armários da cozinha. Já tá o local para ir para a geladeira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que é o Tel Granado. No nosso Instagram, o Tel Granado, a Pedro Granado Imóveis. E todas as informações desse maravilhoso mundo do mercado imobiliário, vocês vão receber todos aqui nesse programa fantástico, que é o Pedro Granado Imóveis na TV. Tchau, pessoal! E o meu recadinho agora é para você que tem um imóvel para vender ou alugar. Que tal você anunciar aqui no Banco de Imóveis? Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio anunciando aqui. É muito simples e fácil. É só ligar e conversar com a nossa produção. Lembrando que esses telefones são WhatsApp também. É o 999-0055 ou 991-1460-01. Bom, estão preparados? Eu tenho mais uma ótima oportunidade para você. Agora nós estamos na rodovia que liga Porto São José a Porto Rico. E aqui está localizado o Royal Garden Resort Residência. Um dos melhores condomínios às margens do Rio Paraná. Um lugar perfeito para quem busca tranquilidade. O condomínio possui espaços exclusivos e infraestrutura completa. Com piscinas adulto e infantil, campo de minigolfe, ciclopista, pista de caminhada, pet park, marina, trapiche, pir, rampa náutica, parque infantil, pista de cross e BMX, pista de skate, playground, quadras de beach tênis, de tênis e polo esportiva. Quiosques com churrasqueira, espaço zen e muito mais. Você merece viver bem e com qualidade de vida. Por isso, não perca tempo e aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. O assunto agora aqui no Bande Imóveis é sobre a imobiliária Sandri. Aqui tem muitas oportunidades em vendas e locações. E eu, é claro que bati um papo bem bacana com a gerente de vendas, a Claudilene Sandri. Maringá é uma cidade, Thais, é muito pujante, né? Onde nós temos imóveis para todas as classes, inclusive estamos com lançamentos. Temos também venda, locação, alojadora. Lá em Porto Rico também é um forte que nós temos, sabe? Porto Rico também, vocês têm o condomínio? Sim, temos os condomínios, o Mirante do Rio Paraná. Agora temos um condomínio que está em lançamento também, lá no Porto São José. Dentro de Porto Rico, nós temos também salas para locação. Temos alguns imóveis para venda também, né? E sem falar também, por exemplo, o proprietário que tem um imóvel, ele pode deixar aqui com vocês que é tranquilo. Tranquilo, né, Thais? Veja bem, porque nós temos uma equipe de vendas profissionalizadas, né? Eu acho que o atendimento é uma coisa primordial. Então, os nossos corretores estão preparados para atendê-los. Então, passa o telefone de contato, o endereço, que eu tenho certeza, e o pessoal que quer comprar ou locar é aqui na Imobiliária Santa. Para você que quer um imóvel comercial, residencial, um imóvel em lançamento, nos procure, Avenida Paraná, 465 Centro. O telefone é 3224-5632. Estamos à sua disposição. Hoje eu estou aqui especialmente para agradecer a todos que fizeram do primeiro Imóvel Experience o sucesso que foi. Nós colocamos Maringá na rota dos maiores eventos imobiliários do país. E tudo isso deve ser a você, que confiou no nosso trabalho, que esteve presente. Aos palestrantes que foram fantásticos, inclusive que adoraram Maringá. Então, você, maringuense, fique com orgulho que quem veio de fora ficou encantado com Maringá. Aos patrocinadores que confiaram no nosso projeto e participaram conosco. A todos da central que tanto colaboraram para que esse evento ficasse na história. E ano que vem tem mais. Se Deus quiser, segundo o Imóvel Experience, será ainda muito melhor. Espero vocês. Você que está aí parado assistindo o programa Bande Móveis e ainda não realizou o sonho da casa própria, Eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Eu estou aqui no Jardim Gambim, um loteamento pertinho do centro de Maringá. Há dois minutinhos você já está ali no centro. E olha só, aqui você financia o seu terreno e você também pode financiar a construção da sua casa. É isso aí. Aqui você pode construir a casa do jeito que você quiser. Exato. Existe a possibilidade do financiamento do terreno somente e também da construção. Se por acaso você já comprou o terreno aqui e quitou, você pode financiar a construção. Ou se você quer fazer o financiamento do terreno e também financiar junto a construção, também é possível de fazer. E é o mesmo processo para mim. Eu vou te orientar desde o início da primeira conversa até o final desse processo. Então é muito fácil mesmo, né? A pessoa não pode perder essa oportunidade. Não pode perder porque assim você realiza o sonho de comprar o imóvel e ainda construir ele do jeito que você quer. Não precisa comprar ele do jeito que um outro construiu sem pensar no teu jeito de ser, como você gostaria que fosse esse imóvel. É por isso que a gente está aqui, para facilitar a sua vida. O nosso trabalho é fazer o financiamento para você. A gente só te pede o documento e você traz para mim e eu faço para você. É claro que desse jeito é muito fácil. O Jardim Gambini tem tudo para você e sua família. Com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Estão prontos e liberados para construir. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. A localização do Jardim Gambini é privilegiada. Na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo ao NIC, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e demais comércios. Venha conhecer. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue em 99972-2444 ou 3034-8835. E a edição do Bande Móveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia. E te espero no próximo Bande Móveis, aqui mesmo na Bande Maringá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto